Fundação Marim lamenta o membro de segurança pessoal balão de uma coisa roupa civil for armas onde assegura a segurança para conselhar o máximo partido junto ao José dos Santos na Moribuca. Gestor principal Fundação Marim, Abel Amaral Hatetem, membro de segurança pessoal de uma coisa roupa civil, ralo dúvida público Sira, ligado a informação quando a circulação quilat ilegal e a comunidade em Aled. Também a Fundação Marim, o Subministério Interior, o Comando-Geral Peneteli, atuda da fila, membro de segurança pessoal referê, rodifou a atenção no nebo futuro, banheira assegura a segurança para a líder Sira, tem que ter protocolo estadunidense. O seu presença esculto, não é moring em mim, não é uma maior preparação, tem que ter possibilidade de uma especulação comunidade, pública, essa questão de uma coisa. O seu Estado é uma dúvida, não é uma solução inteligente, não é uma solução inteligente, não é uma solução inteligente, o Ministério do Interior, comando PNTL, foi clarificação sobre o assunto do Estado do Estado. O subpúblico, o label é de informação falsa sobre a nebulância e a mídia social. Ligado à informação com a baquilidade ilegal, tampa a informação hiracné, fontes lá claros. Ligado à informação, a mídia social, a mídia social, a mídia social, a mídia social. Mas precisa, a mídia social, a informação hiracné, ligou-se à instituição de segurança estadunidense. Então, rumores, o label é dominado ali, publicou. Foi na live viral e a mídia social, o Facebook, o vídeo, e dá. Não pera tudo o membro de segurança pessoal, e dá. Usa roupa civil, o que lhe bot. O de for segurança, o conselheiro máximo partido junto. José dos Santos, naimor e bucar. Enquanto Fundação Marim, o subpúblico, a do nafato em for confiança, o Polícia Nacional Timor-Leste. O de assegura segurança, ba processo eleição presidencial. Lá ou agmatec no seguro. Zuvinalda Silva, Erteteli